realizar o cadastro do seu chip da Claro que você comprou aí na tua cidade de uma maneira muito simples. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você ainda está cadastrando o seu chip e você precisa saber o jeito certo de destacar ele em primeiro lugar para não correr o risco dele quebrar, trincar ou não funcionar, que também pode ser esse motivo e você comprar novamente. Então, antes de mais nada, você vai destacar dessa forma aqui, contra essa parte aqui desse magnético aqui, para quê? Para não fazer desse lado e não quebrar e trincar ele. Tem alguns que vem realmente muito grudado. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai abrir seu celular e colocar ele normalmente. Na hora que você abrir seu celular, meus queridos, cuidado para não colocar o seu chip no lugar do cartão de memória, que é muito semelhante e faz total diferença. Então, você vê onde está escrito SIM 1 ou SIM 2 e você vai colocar o seu chip aí certinho. Tem muitas pessoas que colocam nesse slot que é aparecido, mas isso aqui é cartão de memória, tá bom, meus queridos? Colocou de volta aí, ó, a caixinha. Beleza. Ó, detalhe, por favor, não esquece, comenta aí, para o que você está fazendo, dá uma comentada quanto que você pagou no seu celular, celular, não sei o celular não, no chip da Claro, aí na sua cidade. Por quê? Cada lugar é um preço diferente. Aqui na minha, que é São Paulo, interior de São Paulo, eu paguei R$15,00. Então, coloca qual é o seu estado, né? E quanto você pagou, se foi R$15,00, se foi R$20,00 e se veio ou não veio com crédito. Beleza? Então, colocamos aqui o chipzinho da Claro dentro aqui do celular, tudo beleza, tudo certinho, funcionando, que é uma maravilha. Ele vai primeiro autenticar a rede, ele vai descobrir a rede aí, né, que foi autenticado, ele já está o SIM card aqui da Claro, já pegou rede, tudo certinho. Primeira coisa que você vai ter que fazer, aqui você vai ter que verificar se está dando sinal de rede ou não, porque se caso não estiver dando sinal de rede, pode acontecer em alguns casos da localização que você está tentando ativar o seu chip, não ter sinal. Aí é só você buscar uma nova localização, né, para você tentar fazer esse cadastro. Depois que fizer, você vai receber um SMS, mas acontece que a maioria das pessoas não recebe, às vezes por ser um número novo, às vezes por ser alguma coisa de cadastro. Então, você vai ter que cadastrar manualmente. Como você vai fazer isso? Você vai entrar aqui, ó, na parte de ligação, tá vendo? E vai digitar exatamente o número 552. Clicou aqui, ó, ou 552 ou asterisco 552 e fez a ligação. Então, ó, 552, ele vai cair numa central de atendimento aí da Claro. Depois que cair na central de atendimento, você habilita a função aqui, né, de teclado. E aí você vai digitar o que a Claro for solicitando para vocês. Então, por exemplo, ah, me fala o número do seu CPF. Você vai digitar no seu tecladinho aqui do celular, pausadamente, tá? Então, por exemplo, ah, vou digitar 281-2255. E aí você vai digitando o número que for pedindo. Depois, não esquece, tem alguns chips, dependendo do local que você compra, que é de DDD diferente, às vezes. Então, perceba se o DDD já vai estar cadastrado. Porque se você compra, por exemplo, na região de São Paulo, é DDD11. Mas você quer cadastrar para Campinas, que é 19, verifica se realmente é do DDD11 ou na hora de você cadastrar. Porque se você errar isso, já fica mais complicado depois para você desfazer o cadastro. Mas, normalmente, o da Claro, quando você compra, adquire e ativa, já é para liberar tudo certinho. Respondeu todas as perguntas através da ligação. Se não veio SMS, se veio SMS, você vai fazer através dela. Você vai fazer o quê? Você vai desligar o celular completamente, né? Você vai desligar ele, esperar uns dois minutinhos e ligar ele. Por que, galerinha, isso? Para poder ele ativar a rede da maneira correta. Tem pessoas que colocam no modo avião, tem pessoas que não colocam. Eu prefiro desligar completamente, esperar uns 20 segundinhos e ligar novamente. E aí já vai estar funcionando certinho. E tem, às vezes, até uns 20 minutinhos, meia hora, para começar a fazer ligação. Aí você pode colocar o seu crédito, espera ativar o seu celular e tentar fazer uma ligação ou receber uma ligação para você colocar o seu primeiro crédito, sua primeira recarga, para não acontecer, às vezes, de você perder essa recarga, o que acontece na maioria dos casos se você não ativou de maneira correta. Então, meus queridos, espero que tenha funcionado aí. Não esquece de compartilhar esse vídeo, seguir a gente e deixar o like. Até o próximo vídeo, meus queridos. Comenta aí quanto você pagou no chip. Não esquece, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!